Com as chuvas que inundaram o rio nos últimos dias, a situação da população, que já não era boa na pandemia, piorou. Aumentou muito o desemprego e jogou muitas famílias na rua. Ninguém mora na rua porque quer. Quanta maldade se comete com as pessoas. A prefeitura chegou a multar os sem teto por não usarem máscara. Só que os moradores de rua não têm máscaras, que deveriam ser distribuídas justamente pela prefeitura. E o que o Crivella fez? Distribuiu máscaras de papelão para eles. Imaginem, como pré-candidata à prefeita do Rio pelo PT, eu quero humanizar o tratamento da população de rua, levando-a para albergues em imóveis reformados no centro do Rio. Alimentá-los com decência com o programa Fome Zero Carioca. Dar oportunidades de emprego nos mutirões remunerados e renda para que se recoloquem na sociedade com o programa de renda mínima carioca, que vai beneficiar um milhão de pessoas que estão na extrema pobreza em nossa cidade. E não apenas os 40 mil que a prefeitura atende hoje.